Trabalhos de rescaldo do naufrágio de uma embarcação no Rio de Janeiro entraram hoje no segundo dia. Até o momento, sete corpos foram encontrados. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam durante toda a noite e madrugada em busca dos desaparecidos. A traineira Kaisara voltava para o continente depois de um passeio em volta da ilha de Paquetá quando foi atingida por uma tempestade com fortes ventos que fizeram a embarcação virar. Seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pelo local logo depois do acidente. As vítimas foram levadas para o pier da Transpetro, na ilha do Governador, medicadas e liberadas no início desta manhã. Todos os 14 passageiros eram amigos, cinco da mesma família. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro disse que instaurou o procedimento para apurar as circunstâncias e as responsabilidades do acidente.